Hey amigos, aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no Gudenote TV E hoje estamos aqui com o Pupi Playtime Forever, desenvolvido pela própria empresa que desenvolve o Pupi Playtime Então é oficial galera, vamos dar play que eu tô ansioso aqui pra jogar esse game Ele já lançou faz um bom tempo, no dia 29 de fevereiro, eu estava aí bem ansioso pra jogar ele Então nós temos aqui o capítulo, nós temos aqui Creation Switch e temos aqui o GC Ô louco, olha isso, interagir, eu quero as mãozinhas, ó, 250 Bubux A cabecinha do Catnap, ai Catnap, tá, temos aqui também cabecinha do Bunzo Bunny Temos aqui o corpo do Playtime Corporation Temos aqui a cabeça do Box Bull E temos aqui também o colar, que é o colar, é um pendante do Catnap, um pendante, tá, interessante E este jogo aqui galera, além de você poder jogar o capítulo, você também pode desenvolver ali Na parte de Create Switch, provavelmente você pode fazer seu pós-desafio Eu tava vendo no trailer antes do seu lançamento, que dava pra você desenvolver e fazer desafios E isso eu achei muito legal, porque isso gera muitos mapas, muitos desafios E isso aqui, criado pela galera, né? Então vamos aqui no capítulo, porque eu não joguei ainda, né? Eu estava esperando, mas eu ainda não joguei E outra, o jogo tá traduzido em português Então confere se seu jogo tá traduzido na parte de configuração, tá em português Que vai ser importante pra você depois estar jogando e entendendo tudo A não ser que você seja uma pessoa que sabe inglês Aí já é outra ideia, né? Então vamos lá E esperando os jogadores, o jogo começará automaticamente após 30 segundos Então se a pessoa ficar ali, ó, tá cinza, tá vendo? Tem um bombado, careca, de touca Aquele ali tá olhando pra aquele que tá... E falando, e aí? Vai carregar? Mas carregou, vamos lá Vamos nessa Ó, tão escutando? Tá começando, ó lá Ei, olha, está desbloqueado Esta é a nossa chance, vamos entrar antes que sejamos vistos Tá, gravação, entrando numa empresa Tá, aqueles curiosos É isso, a Playtime Call Superstore Não posso acreditar que estamos realmente aqui Codenote maromba ali, ó É, tem uma vibração tão estranha Estou feliz que trouxemos uma câmera Ninguém vai acreditar que realmente fomos Entrar, talvez, né? Vamos ver Ah, olha ali Você é larga das histórias... Você ouviu as histórias, certo? Sobre a IA, que administra esse lugar Eu ouvi dizer aqui, ó Não dá pra dançar Vamos pegar a firmaça e sair Este lugar me dá arrepios Ihuuu Vamos embora Bom, vai ficar em primeira pessoa, provavelmente É isso aí Pular Pulei Tá, tab para... Ah, cartão Tá, vamos lá Esperando Obtenho o cartão-chave para entrar Bom, eu já tenho Aqui, ó Pronto Agora tá aberto Bacana Tá Meu Deus do céu, ó lá Ó, visitantes Essa é a IA Eu não me lembro da última vez que tivemos convidados Você veio para a tour, não foi? Eu acho que deveremos ir É, isso aí já é outra pessoa falando Vamos sair daqui Saúl Mas Você acabou de chegar E o sorrisinho dele, ó Porta fechou, óbvio, né? A porta Câmera cai no chão Sem energia Ah, beleza Ó, só no passinho do robozinho Bem ótimo Agora estamos presos Ó, ó, ó Ó ali Lá está o vestiário dos funcionários Aposto que tem um telefone que podemos usar, né? Parece que o card scanner está conectado nessa bateria Vamos olhar ao redor e ver Se podemos É isso Tem que encontrar Encontrar as baterias E onde eu vim aqui já tinha uma bateria ali Que dá para pegar provavelmente, né? Vamos lá Aqui, ó Eita Tá, tem que tomar cuidado em fazer ruído, hein? Já deu para perceber que tem ruídos, ó Tá Bacana Aberto Uhul Agora sim Sem telefone Olha, pega o pacote Acho que podemos usá-lo para abrir aquela grande porta Tá Uou Usa a mochila para abrir a porta Bem feito, hein? Tá É isso aí Temos energia Bacana Até então estou gostando, hein? Uau Esse lugar é enorme Realmente Veja, eu te disse que valeria a pena Use os cabos para redirecionar a energia O que foi esse barulho? Ai, caramba Os fusíveis explodiram Ah, meu Deus do céu Que barulho foi esse agora? Um barulho altíssimo Mas ainda está baixo, né? Ah, meu Deus Hague-hague ali, ó Tá Eu tenho que tomar cuidado para não pisar Nesses bonecos no chão Porque senão faz aquele barulho E chama a atenção dele Então, bom Vamos ter que encontrar Tem um aqui Tá Um eu acho que eu peguei Porque encostei a mão ali, né? Só preciso colocar ali, ó Tá Então eu pego esticando meus braços Estou chamando a atenção dele Caramba Tá Onde está Hague-hague Hague-hague foi para lá Tá Deixa eu procurar Eu acho que vai ter bastante bateria Até mais do que Esperar Provavelmente eu passei por alguma bateria, tá? Bem provável Mas Vou compensar pegando outros Que eu vou achando pelo caminho Tá Aqui é só quando tiver Opa Apareceu Eu acho que Se demorar muito tempo, né? O jogo dá um suporte Ou ele deve ter pegado um power-up Que Que ajudou Tá Destroços Tem bastante ali Será que eu estou sozinho? Um Dois Três Pronto Metade já se foi Vamos subir aqui, ó Bora subir aqui Pegar um monte aqui em cima Aí, maravilha Agarrável Nossa Você está brincando Que eu não posso transportar mais Aí brincou muito Não sei não Onde está o bichão Tá Vamos correr nessa direção Será que eu estou sozinho? Agora eu não sei Porque eu não estou vendo O carinha lá fazer alguma coisa Parece que dá para jogar Até dez jogadores Esse game Tá Quatro de oito Bacana Tem dois aqui em cima E dois ali embaixo O Huggie Huggie está onde? Provavelmente aqui embaixo Ah não, caramba Ele está ali, ó Nossa Ainda bem que eu vim para cá Um Agora ele vem para cá Brincando ainda Não tenha dúvida Tá Aqui em cima tem bastante Tá Deixa eu correr nessa direção Ali Pega Pegue Peguei Só mais um E já era Galera Só mais um E acaba o game Aqui, ó Perfeito Tá Tem um negócio impedindo aqui Tá Você não pode transportar Então três é o limite Caramba É um escorregador isso aqui? Meu Deus do céu Tá Ele me viu Deixa eu correr Eu só estou achando assim Posso estar doido, tá? Mas eu estou Como se fizesse baixo O jogo para mim Pode ser que Tenha alguma coisa Acontecendo aqui Esse silêncio Vamos fazer o seguinte Galera Deixar isso aqui Mas Aí, ó Eu acho que agora sim, hein Cuidado Não assista isso Três horas da manhã Porque senão O Sonic pode te ligar Tá O último fusível Eu acho que eu estou Sozinho mesmo Gostei do barulhinho Vou pisar mais Aí, finalmente Tá Abriu a porta Mas a energia Não voltou Tá O que tem que fazer aqui? Tá Conecte os tubos Onde que está Esses tubos? Ó Tem um lugarzinho Para colocar a mão Aqui, ó Vamos ver Tá Alavancas puxadas Parece que os tubos Foram danificados Tá Eu preciso achar Esses tubos Então, galera Vamos procurar os tubos Onde será que eles estão? Será que está tudo aqui? Provavelmente isso ainda não é o momento, ó Tubo aqui Será que eu posso levar só três tubos também? Caramba Nossa senhora Nossa Berg Nossa senhora Me deu um Um calafrio aqui Só espero que ele não entre ali Rápido, rápido, rápido É que ele entra aqui? Caramba E agora O que eu faço? Ele vai ficar me perseguindo agora, né? Que maravilha, né? Nossa senhora É ele realmente assim Aparenta está abaixo Tá Só consigo levar de dois em dois Você atravessa a parede, amigo? Hack Demais, mano Ao vivaço O cara simplesmente usando o hack na nossa frente Tá Último tubo Os dois últimos aqui Só que eu preciso só de mais um Um monte Vamos lá Tá Brinca muito esse coordenote, né? Tá Ele atravessa aqui também Fala que não O bicho atravessa tudo, mano Tá Vou tentar levar ele lá pra cima Vem, Hugwug Tá Vou chamar ele pra cá Aê Vamos ver Tá subindo Rapaz Então quer dizer que você Vambora, vambora, vambora Aê Só não pisar agora nessas pelúcias aqui Que tá safe Porque o último tubo tá aqui, ó Nossa, eu tomei um sustão, meu Aí ele não pega, né? Só leva de dois em dois Tá Falta só mais um O bom que tá aqui do lado É realmente He's coming Porque Eu olhei pra trás Um som bem baixo E o bicho lá, né? Tá Alavancas puxadas Ah, é aqui Tá Maravilha Olha o bichão ali, ó Tá ali E agora? Eu não sei Mas podemos descobrir Se o seguirmos Tá Agora sim Eu tô compreendendo aqui, galera Agora sim Podemos tentar transformá-lo Tá Ele tá indo embora Perfeito Ok Por que ele teria esse daqui? Ok Caramba, viu? Ele fica perseguindo mesmo, olha A única coisa que realmente não faz sentido Ele é atravessar as coisas aqui, né? Então você não tem um Um plano de fuga Tá Vamos correr Vamos correr, vai Será que Eu tenho que trazer até aqui? É, eu tô achando que sim, hein? Pelo jeito Vai vir até aqui, galera Ou não Tentar levar ele lá pra cima Se eu conseguisse Deixar ele só lá em cima Ia ajudar muito, sabia? Mas ele me persegue E também sozinho Isso daqui é muito mais difícil Tá, vamos lá Huggy Wuggy Vem aqui, Huggy Wuggy Manager Office Deixa eu ver Employers only Apenas funcionários Vem, Huggy Wuggy Isso Bom garoto, Huggy Wuggy Vem Tá Agora eu dou um salto Carpado aqui, ó Ih, caramba Não é que o bicho também faz isso? Vai brincar muito Vai brincar muito mesmo, né? Aí Tem que deixar verde, galera Então é isso O bom que o puzzle Assim, facilita a vida do jogador Deixando verde, ó Pronto Então você vai seguindo No caminho Rapaz, sai daqui Tem um Huggy Wuggy Aqui no jogo Tá Perfeito Tá, agora ele foi Pra cá Deve ser isso, né? Vamos lá Verde Tá, agora eu fui pra cá Vamos lá Não vou pisar nessas pelúcias Antes eu tava gostando de pisar nessas pelúcias Agora eu não gostei mais, não Verdinho Verdinho Vai Muito bom Pronto Muito bom, galera Agora aqui tem uma pilha de caixa aqui na frente Ih, lembra disso aqui? Cartão vermelho Lá em cima Requer o cartão É outra chave Então eu vou tirar tudo isso aqui Em algum momento eu vou ter que voltar aqui Vai para o escritório do gerente Tá, vamos lá É onde eu encontrei antes de tudo Onde será que deve estar o Huggy Wuggy Deve estar lá em cima, né? Vou subir Ah, ele tá preso ali, ó Ei, Huggy Wuggy Você está preso, Huggy Wuggy Você não consegue sair daí, Huggy Wuggy Que bom que você ficou preso aí Que bom, viu? Porque isso não é problema meu Tá, vamos lá E Tem alguma coisa aqui? Algum easter egg? Não Entra aqui Tá, quebra a cabeça Eu me pergunto se isso tem algo a ver com esse teclado Ah Ah Tem um código, certo? Preciso de três peças Não estão faltando alguns números Não, estão faltando alguns números Tá faltando então Se for analisar Não sei Se tá faltando peças, quebra a cabeça Ó Seis Agora Onde será que tá essas peças? Tem que voltar? Ou será que tá aqui? É, eu acho que eu vou ter que voltar Encontrar essas peças Do quebra Do quebra-cabeça Caramba, eu tomei um Um leve sus O que que é isso aqui? Tá, ele não tá mais preso ali, tá? Só pra avisar Quer me lascar? Me fala Ah, ótimo Ele me viu Ou não, né? Bom Talvez seja lá em cima mesmo Porque eu não tô achando Nenhuma peça de quebra-cabeça E também não tá nem marcado É só juntar as peças Do puzzle mesmo Senão Eu acredito que estaria Destacado aqui no mapa, né? Então Vamos ver Ah, não Ali, ó Tem uma Uma coisa brilhando ali, ó Então realmente Tem peças Aqui em cima, galera Bacana Pelo menos o jogo Entende que Às vezes você tá sozinho E deve tá facilitando Porque em grupo É mais fácil Todo mundo se espalha Dez jogadores Todo mundo se espalha Pega O que é necessário E aí volta E vai preenchendo aqui Eu não sei se Uma pessoa pegar Já serve pra todos O inventário, sabe? Não é à toa Que o Hugwug subiu aqui Ele foi programado Pra subir aqui Pra proteger E fazer o desafio Agora de Não deixar você Dá pra pular aqui Fazer um parkour Nossa Melhor não, né? E aí, amigo Quanto tempo Zoom Eu não posso esquecer Que ele atravessa a parede, hein? Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Pelo menos O fôlego volta rápido Ah, meu Deus do céu Só uma peça, jogo Por favor Me deixa pegar Todas as peças Ele quer que eu fique O hino Voltando Voltando e hino Tá Fala que não entra aqui Você não entra aqui Você está proibido De acessar aqui Aí Uma peça Agora eu vou ter que voltar lá Pega mais uma peça Volta pra cá Caramba Isso aqui tá me assustando Toda hora, meu amigo Ô, 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 ô Ô, ô, ô Tá, aqui não tem nada Provavelmente ele foi pra cá É, não passa por aqui Tá, vou sem correr agora Peguei Devia ter deixado Essa peça que tá mais próxima Pra último E pegar a que tá mais longe Agora pra esse momento Mas Eu já estou aqui Foi? Não, né? Tem que chegar aqui E colocar, né? Vamos lá Até então eu tô achando Bem bacana, tá? Mas é aquela coisa Foi feito tudo Dentro do Roblox Então você vai encontrar Coisas que você encontra No Roblox E o que nós encontramos? Muitas coisas, galera Rugby preso Muita diversão Que o Roblox proporciona Eu acho que isso daqui Vai abrir depois Apesar que tem Aquela porta lá de baixo Que depois eu vou ter que descer Provavelmente eu vou pegar O cartão dentro do cofre Que tá aqui Mas e o código? O código eu sei que tá sendo formado Pelo quadro Porque eu lembro que tinha um 6 Então vamos lá Ó 8 2 8 6 Ó Tem um 2, tá? Qual que é a sequência agora? 2 8 3 6 Eu acho que na verdade Eu acredito Que qualquer sequência Que você formasse ali Ia dar o código Ou eu dei muita sorte De ter acertado realmente A sequência Vai, vai, vai Rápido, rápido, rápido Faz uma cutscene Agora você fugindo Do Tá Vai abrir isso daqui Não posso Não posso acreditar Que você caiu nisso Estamos presos Só tô Eu tô sozinho Segurança Security Security Run Tá Será que ele mudou Aí Não tem pra onde ir Claro que tem Lá em cima Ventilação Ufa Acho que já deu tudo certo Já Já deu certo, né? Tá Liga os monitores Calma Ele tá quase quebrando Essa porta Aí Boa Está ligado Parece estar Sim Vambora 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 Nossa Mas sozinho Isso aqui é muito difícil Ai Deu certo Ah Então você está aqui Tá Acabou o primeiro capítulo Galera Caramba Só achei que acabou secão Se acabou o capítulo É isso Duração do nível 23 minutos 35 Correto É Créditos os ganhos Ganho XP Coletar recompensas E aqui nós temos o Creation Switch Aí ó Olha que legal Quarto 1 Quarto 2 Aberto Simulador Simulador de caminhada Tá vendo? Aqui você joga a sala da galera Muito legal Eu só achei que o capítulo acabou secão ali Mas Vamos ver os próximos capítulos Pro momento tem updates Achei legal Bacana Sensacional Galera É isso Tamo junto Vou ficando por aqui com essa imagem Clica no like Se inscreva Um abraço E falou E falou